Gustavo Ferreira, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bucati. Boa noite a todos os ouvintes. Vem contar hoje que nos Estados Unidos, bolsas subiram desde cedo e que por aqui no Brasil, o termômetro de atividade econômica do Banco Central, o IPC-PR, surpreendeu as expectativas. Subiu 0,6% em julho, mas nada disso adiantou para tirar o Ibovespa da vermelhidão. O principal índice da Bolsa Nacional caiu hoje quase 1% sem conseguir acompanhar, como fez o dólar, esse ritmo positivo do exterior. O dólar fechou o dia no Brasil. Hoje, 0,4% o mais barato era vendido no fechamento a R$ 5,23. É verdade que o cenário nacional parece mais calmo do que estava antes de o presidente Bolsonaro assinar aquela nota de repúdio contra si mesmo, que foi confeccionada pelo ex-presidente Temer. Mas nem por isso o pano de fundo do mercado deixou de ser bem pior do que era há três meses o desempenho da Bolsa Brasileira nessa janela, em comparação às demais, fala por si só. Contado em dólares, o Ibovespa já derreteu desde o recorde batido em 7 de junho, nada menos que 15% no mesmo intervalo, lidando com a pressão da desaceleração global, o índice MSI, que reflete a média das Bolsas Emergentes, caiu menos da metade disso, caiu 7%. Como sabem os ouvintes, lidamos no momento com algumas doses a mais de risco que o oferecido nas outras economias. Boa noite, Carol, tudo bom? Oi, Gustavo, boa noite. Como é que essa espiral negativa da economia tem afetado o negócio das empresas listadas na Bolsa, hein? Pois é, Carol, no centro dessa espiral em que se encontra a Bolsa Brasileira está o aumento do custo de capital das empresas. Ou seja, enquanto a vaca vai para o brejo em termos de inflação e crescimento, vai ficando mais caro para as companhias conseguirem girar a roda dos seus negócios. Em apenas 12 meses terminados em dezembro, a Selic deve se multiplicar em nada menos que 4 vezes, de 2% ao ano em janeiro, para pelo menos 8% ao ano em dezembro. E esse movimento não tem bastado para a inflação perder força. Assim, as taxas de longo prazo também não param de subir turbinadas ainda pelo risco fiscal e político. As taxas do mercado futuro com vencimento em janeiro de 2031 já caminharam dos 7% no começo do ano aos 11% e não dão mostras de que vão perder tração tão cedo. Isso vai prejudicando o resultado projetado para as empresas. Não bastasse tudo ainda, eleições potencialmente polarizadas no ano que vem, do ponto de vista médio do mercado, o que se tem é um ex-presidente Lula, candidato, e disposto a dinamitar o teto de gastos que o presidente Bolsonaro, candidato, não se futa em alvejar quando pode. Tudo isso regado ainda à crise hídrica e ao descrédito que é desfrutado hoje pelo ministro Paulo Guedes. Bucati. Valeu, Gustavo Ferreira. Obrigado e boa noite. Até amanhã. Boa noite a você, Bucati. Boa noite a Carol. Boa noite a todos os ouvintes. Até amanhã. Até. Boa noite a todos.